Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisca se eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou voçar E se eu voçar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece, eu gosto muito bem Chega não precisa, não manda ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece, eu gosto muito bem Chega não precisa, não manda ninguém E dá um beijo agora Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você E me esquece, eu sou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou voçar E se eu voçar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece, eu gosto muito bem Quem mandou conhece, eu gosto muito bem Chega não precisa, não manda ninguém E dá um beijo agora Esse sim faz a festa Marcos ao vivo Eles são CDs gravando tudo ao vivo Chora CDs Não é o CDs Marcos CDs chorar de Sucesso E o parceiro Rafael Em perto dos acessórios Estourador e cascavão Eles são CDs gravando tudo ao vivo Aí você escorre a pele Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o amor da vida é ser solteiro Me diz que adiantou alguma coisa Procurava livre o passageiro Beijo nas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gemada Lembrou da minha cometa Sabe se é o que é perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco espera Porque esse é o que é perfeito Que você ainda espera Eu era Eu era Daí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o amor da vida é ser solteiro Me diz que adiantou alguma coisa Procurava livre o passageiro Beijo nas quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gemada Lembrou da minha cometa Sabe se é o que é perfeito Que você tanto espera Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco espera Porque esse é o que é perfeito Que você tanto espera Você marca o salve e volta Ela só se desgrava tudo Turminente Gráfica Álida Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada O que é fazer com ele o que ele fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escuta logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu perco não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá comer seu amor bandido De me trair com ele Que trair ele comigo Você não sabe do valor E agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que ele fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escuta logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu perco não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá comer seu amor bandido De me trair com ele De me trair com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor E agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor E agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Eu sou o Cérez gravando tudo ao vivo E o parceiro do Indaxista Marcando o Brasileiro e o Rogério Já no Cérez Sucesso Turma de Gráfica Ávila Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Não podia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Porque o jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas não podia imaginar Mas não podia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Quero usar o acessório do meu parceiro Rafael Chorada em Cascavel Vinte CD Léo CD Chorada Cereza Moral Léo e sua Cereza gravando tudo ao vivo Figo ali ficou cá Vamos chorar em sucatinha Sucesso Tópica lá Léo Cereza gravando tudo ao vivo Ainda mais amor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve ou você venha aqui buscar Eu te prometo não te prometer nada Eu te prometo não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa com vida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Chutar o meu pedido Juntar o meu pedido com o seu menino Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Aqui não tem assinatura A gente sela com medo Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar o meu pedido Juntar a minha tapa com a panela dela E temperar nossa vida Ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve a você venha aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa com vida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Chutar o meu pedido com o seu menino Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com medo Esse sim faz a festa Pensando bem você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se vale o que isso paga Ela foi adoeceada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Para a notícia que ela tá a espera Ela tá livre como um dançarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cada boca pois e estava aqui Quando ele me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde era Eu entrei Sua ingrata Eu entrei Eu entrei Eu entrei Eu entrei Como a culpa é minha Sucesso E pra pior E pra piorar tá tocando Modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade com querosene Vou beijando Vou beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a vaca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a vaca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Desmoral Chegando mais sucesso Esse sim faz a festa Gosto das suas ondas atrevidas Desse teu olhar mal doce Suas traças provocantes Desse jogo corpo a curto Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errado É dizer que você quer Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Quanto mais uma mentira Que sou diferente E que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na fruta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos maciando O seu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura E do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos maciando O seu corpo todo Coração Nem precisa saber Quando eu tô com você Coração Nem precisa saber Só mais que o céu Viva Vou ali ficar Vamos chamar as chugatinhas Moçara Custina Marcando o Brasil assim com a gente Sucesso pra Moçara Custina O beija-dente como o sol O teu abraço quente é meu lençol E o tempo que não passa sem você Hoje o que gostar te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me leva eu vou Querer sempre ter você amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chapeco é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 não tem mal Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede viz Tanto amor e sem raiz Como você é bom amar e ser feliz Esse sim faz a festa Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chapeco é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 não tem mal Se quer me ter tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede viz Anda amor e sem raiz Como você é bom Amar e ser feliz Será que eu já me vou? Se quer me ter tu vai me ter Dependendo potência Esse sim faz a festa Quando te encontrei Te juro não pensei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Mas sei que eu faço agora Mas meu coração está preso na você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Eu sou o Cedês gravando ao vivo Jornal Cedês de Maral Eu sou o Cedês de Maral Eu sou o Cedês de Maral Esse sim faz a festa Será que o Cedês gravando ao vivo? Será que o Cedês gravou? É mais É mais Machucar o que sinto no fundo do meu coração É Você não sabe Você não sabe Da minha princesa Você não sabe Não sabe de mim Diz que duvida dos meus sentimentos Diz que sou insensível de pedras De pedras ou coisas assim É É Você não sabe Da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Diz que duvida dos meus sentimentos E aí Diz que não presto uma dor do momento Por aí O que é que eu vou fazer? Faça abrir os olhos e vê Aquele cara que sempre te amou Que te ama, que te adora e que te quer E às vezes chora E diz espere só Você não vê O grande amor que sinto por você Música Sucesso! Sucesso! Sucesso!